Música Empresário dos setores dos transportes, combustíveis e agronegócio, o deputado estadual do PSL Rui Irigarai, natural de Porto Alegre, é o novo secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo. Nessa pasta estão o BRDE, o Badesul e a Junta Comercial, Industrial e Serviços. 3 mil processos de abertura e fechamento de empresas, já montaremos uma força-tarefa para resolver isso aí de imediato. Também temos projetos importantes ligados à área de atração de novos negócios, atração, desburocratização de vários setores da secretaria, ligado à área digital, digitalizando vários setores. E também faremos ali uma remodelagem no sistema operacional da secretaria, mas eu tenho certeza, com todo o apoio das entidades realmente representativas, as entidades que representam o setor da indústria, o setor hoteleiro, o setor do comércio. Então, trabalharemos juntos. A cerimônia ocorreu nesta quarta-feira no Palácio Piratini. Empresários, parlamentares e secretários do governo participaram. O cargo foi ocupado por Dirceu Franciscon, que optou por assumir seu mandato na Assembleia Legislativa. O governador Eduardo Leite assinou o termo de posse. Eu não tenho dúvida que o secretário Rui Irigarai, nosso deputado Rui Irigarai, agora secretário, tem as qualidades, a competência e, acima de tudo, a disposição necessária para fazer uma atuação dessa secretaria, meu caro deputado Rui Irigarai, com vibração, que não se entrega para as dificuldades. Mas nós não estamos aqui pelas facilidades. Nenhum de nós escolheu este caminho da política, do serviço público, porque fosse fácil. Porque se estivesse resolvido e fosse fácil, deixávamos para os outros e tocávamos as nossas vidas na iniciativa privada. Escolhemos porque justamente queremos superar essas dificuldades.